Música O Justiça e Você está no ar? No programa de hoje você vai conhecer o projeto de lei que está tramitando pelo Congresso Nacional que ganhou a simpatia de usuários de ônibus, trens e metrôs pela proposta a quem cometer crimes dentro de transporte público e nos terminais ou pontos de embarque e desembarque de passageiros de todo o país poderá receber punições mais severas. E veja também como verificar e reconhecer se a informação que circula pelas redes sociais é verdadeira ou se é mais um caso de adulteração ou boato. E na entrevista vamos falar sobre os efeitos de publicações verdadeiras em redes sociais sobre as decisões do Poder Judiciário. O convidado é o desembargador do TJRN, João Rebouças. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Antes disso você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! Música Os juízes Gustavo Marinho e Fábio Ataíde, representantes do programa Novos Rumos na Execução Penal do Tribunal de Justiça Potiguar, estiveram na Assembleia Legislativa do Estado para discutir a implantação das novas APAC no Rio Grande do Norte. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é um modelo carcerário que trabalha com a valorização humana. O anteprojeto de lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça prevê a construção de uma segunda APAC em local a ser definido. A oportunidade que está nos aparecendo agora é com essa proposta lançada pelo Tribunal de Justiça de parte dos seus recursos economizados, na gestão do desembargador Cláudio Santos, ter vindo para aplicar uma parte deles na APAC. E agora com a chancela, com a análise que vai ser procedida no momento oportuno aqui pela Assembleia de Jatira, certamente premiará exatamente a sociedade norte-riograndense de uma unidade que vai realmente recuperar, se propõe a realmente recuperar o indivíduo. Eu fui lá visitar pessoalmente as instalações, fiquei bastante impressionado com a estrutura física, com os testemunhos que ouvi dos apenados e realmente não é um presídio, é um centro de reabilitação. O trabalho da APAC, a despeito de ser muito localizado, experiências muito menores ainda dentro do volume que nós temos, é muito importante, porque se você cria uma APAC, você inclusive abre vagas e dá condições para que o sistema tradicional possa funcionar melhor. O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgou inconstitucional a lei que estabeleceu novos critérios para inscrição de contribuintes devedores em cadastros de proteção ao crédito em Natal. Segundo o texto vigente, a inscrição só poderia ocorrer para dívidas acima de R$ 1.500,00. Para os desembargadores, a criação de uma faixa monetária inatingível pela cobrança administrativa e judicial dos créditos tributários viola a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte. O enquadramento nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi um dos destaques comemorados durante sessão do Pleno da Corte Potiguar. Segundo dados da presidência, o TJRN ficou abaixo do limite delimitado pela legislação. O Tribunal de Justiça é o único órgão do Rio Grande do Norte que está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso só vem trazer o assédio do Tribunal de Justiça, nas finanças do Tribunal de Justiça, na gestão do bairro do Claudio Santos. Representantes do Judiciário Potiguar, Justiça Federal, Governo do Estado, Prefeitura de Natal e do Hospital Universitário Onofre Lopes se reuniram para formalizar a reativação da Câmara Técnica da Saúde. A Câmara foi criada para auxiliar a instrução e o julgamento de demandas que envolvem casos clínicos. Nós temos poucos recursos públicos e escassos e que precisamos racionalizar mais essas decisões judiciais. A ideia é nós recebermos os pareceres, cadastrarmos esses pareceres nesse sistema e criar um banco de pareceres da Câmara Técnica de forma a otimizar esse trabalho. Vai ser disponibilizado profissionais para atividade específica de perícia nos casos de servir de apoio ao Poder Judiciário na hora de decidir as demandas por procedimentos na área de saúde. Nós vemos isso como uma obrigação, como uma questão absolutamente necessária à preservação do interesse público municipal. Quem cometer crimes dentro de transporte público e nos terminais ou pontos de embarque e desembarque de passageiros de todo o país poderá receber punições mais severas. A proposta de um senador do Acre recebeu elogios da população. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado e agora tramita a Câmara dos Deputados. O projeto de lei torna mais graves os crimes cometidos dentro de ônibus, trens, metrôs ou outro meio de transporte público e também nos terminais ou pontos de embarque e desembarque de passageiros. Atualmente o Código Penal Brasileiro não prevê esse tipo de delito. Hoje é tratada como um roubo simples, o artigo 157 do nosso Código Penal Brasileiro, que a pena vai de 4 a 10 anos. Com essa mudança, na hora que o juiz for fazer a aplicação dessa pena, a dosimetria nessa lacuna de 4 a 10 anos, ele vai levar em consideração as atenuantes, primariedade, etc. E as agravantes. E o crime cometido em transporte público, ele vai passar a ser a 12ª agravante. Então ele vai ter um aumento na dosimetria dessa pena. O principal argumento do projeto de lei é o fato que a aglomeração de pessoas no interior dos transportes coletivos favoreceria a prática de crimes. O representante das empresas de transportes urbanos de passageiros do Estado acredita que a medida deve coibir a ação dos criminosos. A iniciativa legislativa é muito positiva, na medida em que torna o transporte público mais seguro por tornar o crime cometido dentro do transporte público mais grave. Os usuários do transporte coletivo concordam que o aumento na pena para quem pratica crimes desse tipo pode ajudar no combate à violência. As pessoas estão olhando umas pelas outras, não se respeitam mais. Eu acho que isso pode sim vir a bem acalhar, ajudar sim. Pode sim. Na minha opinião, eu acho que pode sim vir a acalhar sim. Acredito que sim, meu querido. Deve ajudar bastante. Vê se minimiza as pessoas, ter mais consciência. Porque é muito difícil, né? A gente não tem mais segurança. Enfim, tem que ter alguma punição de alguma maneira. Eu acho que vai ajudar, né? Porque ele tem que fazer alguma coisa. Aumentar a punição, alguma coisa ele tem que fazer. Porque do jeito que ele está, não tem condições de ficar, não. Tem que mudar a lei. Se não mudar a lei, se permanecer do jeito que está, não tem jeito, não. Tem que mudar. Para mim, tem que mudar. Nos quatro primeiros meses de 2016, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte registrou 70 assaltos a ônibus em Natal. O número é superior ao registrado no mesmo período do ano passado e representa, em média, aproximadamente 18 assaltos por mês na capital. O representante das empresas acredita que é uma das saídas para resolver esse problema passa pela implantação de novas modalidades de pagamento da passagem. Retirar o dinheiro do ônibus. Fazer com que a menor quantidade de dinheiro possível circule dentro dos ônibus. Então, algumas cidades já adotaram essa política de transporte público e tiveram reduções drásticas da quantidade de crimes dentro do veículo. Para saber como está o andamento de um projeto de lei, você pode pesquisar na seção Atividade Legislativa no site do Senado Federal. No campo de busca, digite o número do projeto de lei ou uma palavra-chave. A palavra putativo deriva do latim putare, que significa imaginar, acreditar. O casamento putativo é aquele que pode ser anulado porque foi realizado na completa ignorância de um ou de ambos os cônjuges, sobre determinado fato ou circunstância ilegal, ou que torne a vida juntos insuportável. Entre as circunstâncias, estão doenças graves contagiosas, omissão quanto à verdadeira idade, parentesco direto desconhecido, crime praticado por um dos cônjuges, ou até impedimentos previstos em lei, como a proibição de casamento entre sogra e genro. Até que seja anulado, o casamento putativo produz todos os efeitos civis de uma união válida para os filhos e o cônjuge que procederam de boa-fé. Depois do intervalo, como identificar fraudes em postagens nas redes sociais? Aproveite esse tempinho e acesse as últimas notícias do Poder Judiciário pela nossa ferramenta de comunicação via smartphone, o TJRN Informa, um canal no WhatsApp que permite o acesso instantâneo a informações do Poder Judiciário. Justiça e você, volta em instantes. Na internet e principalmente nas redes sociais circula todo tipo de informação, certo? E a tendência da maior parte dos internautas é acreditar no que lê e vê. Mas, assim como no mundo material, no mundo digital, também existem pessoas mal intencionadas ou inconsequentes para saber o que fazer para comprovar se uma postagem é ou não verdadeira. Acompanhe a nossa próxima reportagem. Quando menos esperava, o chargista Ivan Cabral foi surpreendido. Uma das charges criadas por ele foi adulterada. A imagem manipulada deturpava o sentido da mensagem original e identificar o autor da fraude tornou-se ainda mais difícil, porque o desenho foi publicado inicialmente por um perfil falso em uma rede social. Você tenta fazer algum contato com alguém da página e aí não tem muito retorno. Então, é um trabalho que tem que ter muita paciência porque não se resolve de imediato. Mas a minha reação foi aquela indignação, mas um pouco mais calejada de tanto ver isso acontecer em outras vezes. A charge adulterada mantinha a assinatura de Ivan e mesmo sem saber a veracidade do conteúdo, a imagem foi compartilhada por milhares de usuários da rede social. Para este especialista em marketing digital, este é um exemplo prático de um hábito que tem se tornado cada vez mais comum entre os internautas, a disseminação de mentiras nas redes sociais. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar sempre é quando você pegar uma notícia, seja lá de quem for, não compartilhe. Cheque, confirme, verifique se é. Ninguém tem a curiosidade de saber e realmente isso vai acontecer. Ninguém se questiona. A falta de questionamento prejudica muito a nós mesmos, porque aquilo que um produz, que é uma mentira, quando você compartilha, é um conteúdo que você também ajudou a criar e a compartilhar. Você está sendo tão mentiroso quem criou. Esse especialista alerta que publicar ou compartilhar conteúdo falso na internet é crime. Aquele que compartilha, que curte, para chamar mais atenção daquele conteúdo, ele assume o risco de produzir o resultado danoso ou propagar esse dano, levar esse dano adiante, tornando mais lesivo. Então, esse também é responsável. Nós temos diversas decisões nos nossos tribunais, punindo também, severamente, aquele que compartilhou, não só aquele que produziu. Aquele que fez com que a vítima, o ofendido, passasse a sofrer um dano maior pela potencialidade que as redes sociais dispõem. Tanto a rapidez na informação, como o alcance da mesma quantidade de pessoas que acaba sendo atingida. Identificar se uma notícia ou imagem é ou não verdadeira pode ser mais simples do que parece. Basta seguir algumas dicas de verificação de conteúdo. A primeira delas é pesquisar em um site de busca. Uma coisa que você pode utilizar, em primeiro lugar, é o Google. Coloca no Google o título de uma matéria e verifica o que já tem de informação sobre aquilo, a quantidade de informações que vem. Se os sites que veem aquilo, geralmente são só os mesmos, são sites confiáveis, são sites muito estranhos, isso tudo pode gerar um indício para você. A pesquisa por imagens. Pega aquela imagem e manda o Google procurar por imagens semelhantes. Ele vai começar a te mostrar outras imagens ou, às vezes, a mesma imagem que foi utilizada em um outro contexto. Porque é comum as pessoas adulterarem uma imagem para dizer que agora aquela é a real, é o do momento e, na verdade, não é. Outra dica valiosa é recorrer a páginas especializadas em investigar a veracidade de notícias veiculadas na internet. Uma outra opção que a pessoa tem para verificar essas informações é o site ifaças.com.br, que é onde você tem um conjunto de várias matérias, várias notícias que já saíram na internet, que diziam que era verdadeira, e eles verificam se realmente é verdadeira, se realmente é falsa. Conta toda a história para você e explica, de fato, se aquilo aconteceu ou se não aconteceu. E se a informação chegar pelo WhatsApp? Antes de repassar, pergunte a procedência. É muito comum, por exemplo, no WhatsApp, áudios, né? Vem o áudio, e aí o áudio sempre vem com aquela carteirada, né? Dizendo, não, foi fulano de tal que me disse que fulano de tal geralmente é um cargo que passa para você uma confiança. Tem gente até que faz assim, não, compartilha essa foto, esse vídeo, até chegar nas autoridades. Amigo, todo mundo sabe qual é o canal da autoridade, vá direto, não precisa espalhar uma informação, geralmente é compartilhando terror. Então, não é interessante. Vamos falar agora sobre a influência das redes sociais nos julgamentos. Na terceira Câmara Cível do TJRN, uma decisão recente reconheceu a existência de união estável entre uma mulher e o companheiro dela já falecido, usando como prova postagens nas redes sociais. É com mais essa inovação no Poder Judiciário que eu recebo o desembagador João Rebouças, presidente da terceira Câmara Cível. Desembagador, é um prazer receber o senhor aqui no programa. Prazer é nosso, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Desembagador, nós começamos trazendo essa notícia como uma das inovações da Justiça, o Poder Judiciário, considerando postagens em redes sociais como prova. É isso. No julgamento, eu acho que o Poder Judiciário precisa também se atualizar, acompanhar essa evolução tecnológica. E, em decorrência disso, foi levado em consideração um perfil no Facebook, de uma das partes, falecida, que ela tinha colocado no seu perfil o Estado Civil como casado. E isso, se ele tornou público uma intenção dele de dizer que convivia de forma casada, como se casado fosse com a parte, e não houve contestação por ninguém, e aquela divulgação na mídia é tida como verdadeira, eu acho que deve servir como prova, sim, ao Poder Judiciário. E como é que se decide em quais casos se considerar esse tipo de prova em um processo? Eu penso que, na hora que a parte tiver isso em arquivos, ou através de Facebook, ou qualquer outro meio de divulgação pública, que ele manifeste aquela vontade de que aquilo se torne público, aquela situação sonfática dele, e que seja verdadeira, e que outra parte não conteste, serve de prova, sim, ao Poder Judiciário. A gente acabou de ver de uma matéria que fala exatamente disso, da questão de comprovar a veracidade das postagens. A gente mostrou algumas formas de definir se aquilo é verdadeiro ou não. O Poder Judiciário também tem esse cuidado, né? Tem. Quando é uma lida que duas partes estão litigando, a outra que tem que alegar à justiça que aquilo não é verdadeiro, que aquilo foi distorcido, que aquilo foi fabricado, e nós vamos mandar fazer uma perícia. Se a outra parte silencia, se presume que ela aceitou aquilo como verdadeiro. Então, é uma prova indiscutível. Do mesmo jeito, cabe um alerta até a quem publica fatos que não são verdadeiros ou que compartilha informações que já vêm de terceiros, né? Tem que ter essa cautela. Eu acho que todo cidadão brasileiro, até porque ele pode ser responsabilizado, tanto civil como criminalmente, ou publicar algo que venha atingir a honra, a dignidade de alguém, ou que não seja verdadeiro, ou que venha induzir alguém a praticar algum ato criminoso. Eu acho que quem publica em mídia social tem que ter essa cautela, saber que aquilo é verdadeiro e que aquilo é lícito, em cima de tudo. O senhor é também o presidente da terceira câmara civil do TJRN. Falando sobre o novo CPC, que tipo de mudança esse novo código trouxe para o funcionamento das câmaras? O novo código realmente é uma grande novidade, nós temos que reaprender o processo civil e tem muitos pontos positivos, alguns negativos, na minha modesta concepção. Em face desse novo código, o tribunal criou um outro órgão julgador, a sessão, nós não tínhamos sessão tribunal, sessão julgadora, tínhamos só câmaras, o pleno e as câmaras, o que é que a sessão, qual é o objetivo da sessão? É uniformizar as posições das três câmaras civil do tribunal. Se houver alguma divergência de posição entre a primeira, a segunda e a terceira câmara, a sessão civil serve para uniformizar esse procedimento, para dizer, não, o que vai prevalecer é o julgamento de tal câmara e esse julgamento servirá como obrigatório aos demais órgãos fracionários do tribunal em matéria cível. Essa sessão pode comprometer, então, a agilidade dos julgamentos? Nesse caso, seria um outro julgamento. O novo Código de Processo Civil, ele acabou com o que nós conhecíamos chamado de embargos infringentes. O que era o embargo infringente? Quando é que ele era manejado pela parte? É quando o julgamento colegiado não fosse unânime. O julgamento de uma câmara civil do tribunal não era por unanimidade dos seus desembargadores. O advogado entrava com o embargo infringente e ia para o pleno o tribunal para ser julgado por 15. Hoje, não. Hoje, se não houver unanimidade, o presidente daquela câmara, hoje mesmo, eu estive na primeira câmara convocado porque houve uma divergência de julgamento e fomos dois desembargadores convocados, eu e o desembargador Maury, da terceira câmara para aumentar o quórum, compor o quórum da primeira câmara para julgamento. Quer dizer, acaba movimentando mais os próprios desembargadores. É, movimenta mais e é um julgamento, o julgamento que inicialmente iniciou com três desembargadores e concluído com cinco, que eu entendo que é um julgamento mais, vamos dizer assim, mais qualificado, porque tem maior número de julgadores. Eu queria que o senhor falasse rapidamente, a gente está quase no fim da entrevista, mas sobre um julgamento que está acontecendo, que é referente ao seguro habitacional. É, esse é um julgamento realmente de muito interesse público e que o tribunal, através da terceira câmara, mudou o entendimento desse julgamento. A segunda câmara, parece-me que já está adotando também esse entendimento de não reconhecer esse direito e a primeira ainda está reconhecendo. É um caso que nós vamos levar, eu acho que com certeza, se não houver uma mudança de posição da primeira câmara, para que a sessão defina qual a posição que o tribunal, as três câmaras, deve adotar. O novo código impõe que, em caso de divergência de julgamento, um órgão maior, que no caso é a sessão, defina qual a posição que deve ser adotada. Quer dizer, esse posicionamento ainda vai ser decidido, né? Ainda vai ser decidido, com certeza. Precisamos aguardar. É isso. Desembarador João Rebouças, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, o programa está sempre à sua disposição. Muito obrigado, eu disponho sempre. E o Justiça e Você volta na semana que vem, acompanhe as principais notícias do Poder Judiciário no site do TJRN ou pelas redes sociais. Assista aos programas, comente e deixe sugestões de temas que sejam do seu interesse. Obrigada pela audiência.